ontem foi uma porcaria, são aparecerem eles são miúdos ou caras, sei lá o caras, eles apareciam, vazou deixa-me agarrado com monstro ali que eu encontrar que ele sozinho tem hipótese, agora foda-se já fiquei sem o cargo dos agos todos não perco o bocado e deixo parar, não sei o que era que é de conseguir que acho que é isso há um... aquele tipo de excação é de estar aqui esse tipo de excação é acampada esse tipo de excação é desco de medo naquelas Highestas eu acho que o nosso não existe. Epa, não posso ir fazer isto à pressa senão já morro outra vez O gajo ainda estava mais... acho eu que ainda estava mais fraco do que eu Carazinho, pois não vai ficar, não me esquecer dele Carazinho Olha que subiu a primeira escada, a segunda pirou-se Oh otário do cara Ops Aquele pistoleiro do cara que está lá em cima e nunca consigo matá-lo, aquele borrego Já me matou para as 5 vezes E a da mãe está lá em cima, olha a lei da torre do relógio, filha de um cão Eu não estou com o bruxo, eu acho que é burra Eu não estou com o bruxo, eu acho que é burra Agora só tenho um flasco de sangue Vem a campira já lá para dentro, senão ele vai me matar o javar do cobre Oh Ops Onde é que vai? 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 Onde é que vai?